Olá, muito boa tarde pra você. Começa agora o F1. Vamos aos destaques. Embaixadores europeus participam de agenda na Federação das Indústrias do Estado. A Assembleia Legislativa homenageia o promotor Paulo Roberto Barbosa Ramos com a medalha Manuel Beckmann. O Corpo de Bombeiros registra alta incidência de capturas de animais silvestres em áreas urbanas. E você vai ver ainda, ao período chuvoso, os cuidados necessários com equipamentos eletrônicos e manutenções na rede elétrica. O Assembleia em Foco, primeira edição, já começando. E a gente começa o F1 chamando Milena Dutra, que vai contar pra gente como foi a movimentação no legislativo durante a semana. Oi, Milena, boa tarde. Boa tarde, Alicoelho. Boa tarde a todos que acompanham a TV Assembleia. Pois é, sexta-feira chegamos ao fim de mais uma semana de trabalhos. Mas foi uma semana produtiva, como sempre. Os deputados iniciaram a semana se reunindo na CCJ. Os deputados da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Também teve reunião da Comissão de Meio Ambiente pra discutir a questão do gerenciamento dos recursos hídricos do Estado. De terça a quinta-feira, nós tivemos sessões plenárias com debates, pronunciamentos importantes, aprovação de leis. Eu destaco que na quarta-feira, o deputado J. Pinto repercutiu o lançamento do programa Nota Solidária. Os deputados também destacaram o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E aí a semana correu aqui no plenário com a aprovação de projetos de lei importantes para todo o Estado. E encerrando a semana ontem, quinta-feira, teve sessão Soline em homenagem ao promotor Paulo Ramos. Foi uma sessão que contou com a presença da presidente Iracema Vale e de vários deputados, homenageando e entregando a medalha Manuel Beckmann ao promotor. Lembrando que terça-feira, que vem, nove e meia da manhã, ali nós teremos sessão plenária com transmissão ao vivo aqui pela TV Assembleia. E mais informações sobre as atividades do Parlamento, como eu sempre falo, em nossa programação e também em nossas redes sociais. Um ótimo final de semana para você ali, para todos que nos assistem. Eu volto com você. Aproveite seu fim de semana também, Milena. Até semana que vem. E autoridades prestigiaram a solenidade de entrega de medalha Manuel Beckmann ao promotor de justiça do Estado, Paulo Roberto Barbosa Ramos. A sessão foi conduzida pela presidente do Legislativo maranhense, deputada Iracema Vale. O promotor de justiça, Paulo Roberto Ramos, recebeu a maior honraria da Assembleia Legislativa do Maranhão. A medalha é Manuel Beckmann. Um reconhecimento por todo o serviço prestado como promotor de justiça e professor da Universidade Federal do Estado. A indicação da homenagem foi da deputada estadual Fabiana Vilar. Com certeza, hoje a Assembleia está em festa e eu estou muito grata de ter a oportunidade de estar honrando o professor Paulo. Assim como eu chamo, eu sei que são 30 anos de Ministério Público, um promotor de qualidades ímpares dentro da casa. Todos os outros promotores do Estado reconhecem dessa forma. Mas como professor dentro da UFMA, da cadeira de direito, foi onde eu o conheci. E hoje a gente aqui, com essa justa homenagem, então é para reconhecer o poder de um educador, da formação de mentes. Eu tenho certeza que o corpo jurídico do Maranhão está muito bem assessorado com a maestria da educação do doutor Paulo. É um dia emocionante. É mais que uma honra. É uma alegria ser reconhecido pelos semelhantes. Não como elemento de vaidade pessoal, mas por um serviço que todo cidadão, todos nós, devemos prestar à sociedade. Assim como os parlamentares têm uma missão muito relevante de representar o povo, nós que integramos o Ministério Público e a Universidade, temos também essa missão de ajudar as pessoas a crescerem por meio da educação ou fazendo com que elas tenham acesso à justiça. E nos deixa felizes quando o nosso trabalho, realizado com integridade, respeito e responsabilidade, é reconhecido. A solenidade foi conduzida pela presidente da Assembleia, deputada Aracema Vale, e contou com a presença também dos deputados estaduais, Roberto Costa, Davi Brandão, Micalda Maceno e Rodrigo Lago, vice-presidente da Alema. Jamais poderia deixar de fazer essa abertura, dada a importância desse momento, da importância que o senhor tem para o Estado do Maranhão, para a Universidade, para o Ministério Público, registrar que é uma honra a Assembleia Legislativa lhe conceder essa medalha, que o senhor faz juiz a ela. A gente acompanha um pouco do seu trabalho e dizer que nós estamos felizes. Eu acho que de todos os cargos que ele assumiu, de todos os cursos que ele fez, de todos os mestrados que ele já fez, mas para mim a coisa mais marcante é exatamente você ter um cidadão que o que empolga, o que motiva ele, é como a professora Aditi disse, é oportunizar para outras pessoas as condições também de qualificação de alto nível. Hoje uma grande homenagem ao professor Paulo Roberto, ele que é membro do Ministério Público, mas também um grande professor, com vasta formação jurídica, pelas suas mãos e pelas suas aulas passaram praticamente todos os juristas nas últimas duas, três décadas aqui no Maranhão, que tem essa vida dedicada ao direito, mas também a sociedade prestando relevante serviço para o nosso Estado do Maranhão. O promotor é professor do curso de Direito da UFMA, atua no Ministério Público há mais de 30 anos, com destaque também na defesa dos direitos das pessoas com deficiência e idosas e na promotoria de justiça militar. Paulo Roberto Ramos também é autor de dezenas de obras publicadas no Brasil e no exterior. O Procurador-Geral de Justiça do Maranhão, Eduardo Nicolau, destacou o trabalho do promotor Paulo Roberto Ramos em prol da sociedade. O Dr. Paulo Roberto é um dos grandes exponentes do nosso Ministério Público. É um excelente professor da universidade, com mestrado, doutorado, pós-doutorado, contribui muito para a nossa sociedade e para a educação do Estado do Maranhão. Também participaram da sessão solene autoridades da magistratura maranhense, além de amigos e familiares do promotor Paulo Roberto Ramos. A Federação das Indústrias do Estado do Maranhão sediou a agenda com a participação de vários embaixadores europeus. Parcerias e assuntos ligados ao setor econômico do Estado foram discutidos entre os empresários e autoridades. A visita dos embaixadores dos Estados-membros da União Europeia no Maranhão foi marcada por dois momentos. No início da tarde, várias palestras destacaram perspectivas de cooperação econômica, comercial e acadêmica com o Estado. No desdobramento dessa visita aqui, muitos projetos possam vir, muitas negociações podem acontecer, até porque nós temos toda a infraestrutura, começar pelo produto Itaqui, por onde a gente pode estar, encurtando essa distância daqui até a Europa e a gente possa ampliar o nosso mercado, ampliar o mercado deles e o nosso também. Os olhares atentos dos embaixadores demonstravam interesse no potencial do Maranhão. O embaixador da Bélgica no Brasil, Peter Klaes, falou sobre a importância da visita e de alguns recursos do Estado. Para nós europeus é muito importante conhecer o Brasil. O que é o Brasil? O Brasil é uma confederação, uma federação de 25, 27 Estados. O Maranhão é um grande Estado do Brasil, mas ainda não conhecemos muito bem o Estado do Maranhão, a potencialidade, as atividades econômicas, mas também a realidade do Maranhão. E por isso, nós vieramos a São Luís para conhecer, abrir os olhos e tentar entender o que é o Maranhão e quais são as possibilidades, as oportunidades para os nossos países aqui, intercâmbios, cooperações, parcerias, etc. O evento que aconteceu na Federação das Indústrias do Maranhão, FIEMA, reuniu autoridades e empresários que demonstraram o que o Estado tem de melhor. É extremamente relevante, ela representa países com fluxo comercial muito forte, com o Brasil, com a região Nordeste, com o Estado do Maranhão e também com alto potencial de investimento no país. Como nós temos esses dois grandes mandatos, promover exportações e atrair investimentos, a missão da União Europeia é extremamente relevante para o nosso papel. Já à noite, no Salão de Eventos, o governador do Estado, Carlos Brandão, acompanhado da Primeira-Dama, Larissa Brandão, cumprimentou os embaixadores e acompanhou a exposição de produtos maranhenses com direito à apresentação do Bumba Meu Boi do Maracanã. Aqui na FIEMA foi apresentado pelos empresários e pelo governo as potencialidades do nosso Estado, os projetos que a gente está trabalhando. Amanhã vou recebê-los lá no Palácio Planalto para a gente concluir a nossa apresentação. E é lógico, convidando sempre para a gente fazer essa parceria, porque é muito importante. Nós precisamos fortalecer as negociações. O Maranhão tem um potencial gigantesco e a gente está num momento importante. Além das palestras sobre as potencialidades do Maranhão, os embaixadores da União Europeia tiveram a oportunidade de conhecer diversos produtos regionais, que vão desde a geleia até a moda praia. A gente deu uma ênfase em trabalhar as geleias com esses sabores regionais, cuboassu, bacuri, muriti, o açaí. E hoje, em específico, que é um evento com representantes internacionais, a gente traz a Gaia, a Amazon Gen, que é a marca que nós criamos para exportação. A gente acabou de lançar uma coleção chamada Sabores e Memórias. Então a gente trouxe aqui as frutas aqui do Maranhão, jussara, seriguela, abacaxi, esturiaçu e também a melancia gerari. A consul-geral da Lituânia, que estava na comitiva, aproveitou a oportunidade para experimentar algumas iguarias e destacou o potencial de mercado dos produtos maranhenses junto à União Europeia. Eu acredito que há muitas possibilidades para exportar produtos para a União Europeia, especialmente porque e quando as regras de proteção do ambiente são respeitadas. Então produtos ecológicos são sempre muito interessantes para a União Europeia, em União Europeia, como chocolate, que eu tenho gostado de agora. É um chocolate excelente, eu gostei muito, eu gostei. E você vai ver daqui a pouco uma reportagem que traz um alerta sobre orientações e cuidados necessários com aparelhos elétricos durante o período chuvoso. E por falar em chuvas, você vai ver que o Corpo de Bombeiros registrou um aumento no número de capturas de animais silvestres em áreas urbanas. A gente volta já. Cerca de mil animais silvestres foram capturados pelo Corpo de Bombeiros do Maranhão apenas esse ano. Quase 500 apenas em São Luís. Especialistas apontam que essa alta incidência desses visitantes nas áreas urbanas pode estar relacionada com o período chuvoso. Nesse período de chuva, tem aumentado o número de ocorrências de cobras em áreas urbanas. Há duas semanas, uma sucuri de 3 metros de comprimento foi encontrada no banheiro de uma casa em Imperatriz. Já na cidade de Raposa, uma jiboia foi localizada na garagem de uma residência. As cobras são alguns dos animais silvestres mais comuns dentro da considerada área urbana. Mas não são os únicos. Mais de mil animais silvestres foram capturados pelo Corpo de Bombeiros em 2024 do Maranhão. 480 só em São Luís. Aqui em São Luís a gente tem muita incidência de cobras que elas naturalmente saem dos seus locais de habitagem natural, onde é mais úmido, onde chove bastante e vem para dentro das casas que é mais quente. Elas encontram um abrigo na casa, alguns alimentos também. E esses são os animais que a gente encontra bastante aqui. Mas também a gente encontra outros animais, como raposas, corujas, jacarés também. Esses animais também buscam alguns abrigos dentro das casas dos seres humanos. Então, esses animais a gente consegue capturar também aqui na ilha de São Luís. Ao avistar um animal silvestre, o ideal é manter uma distância segura e acionar as autoridades. O Corpo de Bombeiros tem um batalhão especializado nesse trabalho. Os animais capturados são levados para o Centro de Tratamento de Animais Silvestres, os CETAS, onde ficam em quarentena e só depois são devolvidos ao local de origem deles. A principal orientação dos bombeiros é que a pessoa nunca tente fazer a captura por conta própria. A gente recomenda bastante que ao identificar um réptil desse, uma cobra, um jacaré, uma raposa, é que o ser humano não entre em contato com ele, não tente capturar primeiramente e faça o contato conosco. Através do número 193, a pessoa consegue entrar em contato com a gente, a gente vai lá e faz a captura desse animal. E o período chuvoso também acende um outro alerta para os cuidados com a manutenção de equipamentos ligados a redes elétricas. Precisa estar atentos às recomendações de segurança. O alerta deve ser redobrado. As chuvas intensas aumentam o risco de incidentes elétricos, colocando em perigo a vida das pessoas. Esta técnica de segurança do trabalho chama a atenção para alguns cuidados, que devem ser tomados durante o período chuvoso, em áreas urbanas e dentro de casa. Ao desligar os equipamentos da tomada, esteja devidamente calçado. Não manuseie nenhum equipamento se ele estiver molhado. Observe também se próximas instalações elétricas não existem goteiras. Só mexa na sua antena se o tempo estiver bom. Em caso de qualquer ocorrência com vítima em relação à eletricidade, mantenha calma, não toque na vítima, desligue os disjuntores, ligue no 192 SAMU e 193 Bombeiro. Ela alerta ainda os moradores de áreas rurais e pecuaristas. Na zona rural, por haver grandes extensões de campo aberto, no caso de ocorrência de chuvas com fortes ventanias, é importante abrigar-se longe de árvores, evitar ir a praias, a locais descampados, a campos de futebol e etc. Aos pecuaristas, seria interessante a instalação de para-raios e também de instalação de aterramento nas cercas, por um profissional devidamente capacitado. A segurança elétrica durante o período de chuva é uma responsabilidade compartilhada entre as concessionárias de energia, autoridades governamentais e a sociedade. Ao adotar medidas preventivas e estar ciente dos riscos associados à eletricidade durante as chuvas, é possível reduzir o potencial de acidentes e proteger vidas. E domingo que vem é o dia do jornalista. No próximo bloco, você vai conhecer um pouco do trabalho desses profissionais da Assembleia Legislativa. A gente volta já. Próximo domingo é o dia do jornalista, data instituída no Brasil ainda em 1931. Então, aproveitamos o EF1 de hoje para trazer para você um pouco do trabalho jornalístico desenvolvido aqui na Assembleia Legislativa do Maranhão. São vários profissionais dedicados a levar as notícias com muita responsabilidade até você, através da TV, rádio e redes sociais. Não custa nada você fazer o pé a bar, o desenho de casa e ouvir todas as partes, checar todas as informações. O que é o passo do jornalismo? Djalma Rodrigues tem mais de quatro décadas de jornalismo na imprensa maranhense. Atuou no impresso e no rádio, documentando uma das áreas mais específicas do jornalismo, a cobertura parlamentar. Trabalhei no jornal Estado do Maranhão, trabalhei rapidamente no jornal Pequeno, depois eu ingressei no jornal de hoje, onde eu fiquei de 82 até quando esse matutino silenciou as suas máquinas, né? Que foi em 1994. Lá eu fui a porta policial, eu fui secretário de redação, eu fui editor de cidades e cheguei a ser editor geral. Fui editor de política também. Lá tivemos grandes nomes de jornalismo, daquele matutino, Bernardo Pele de Almeida, Altelino Filho, Manuel de Santos Neto, Nonato Reis, Adênis Matias, Luiz Vasconcelos, que foi secretário de junto aqui. Foi assim uma equipe muito forte, muito poderosa, era uma verdadeira faculdade. O jornalismo virou protagonista na divulgação de atos e ações dos três poderes. Neste ambiente, o ato de reportar deve ser feito com muita responsabilidade. Jaqueline tem uma longa atuação no jornalismo político parlamentar. Ainda era estagiária quando iniciou a cobertura na vida política maranhense. É, o meu início foi bem linkado, né? A questão, eu entrei no jornal imparcial como foca no terceiro período de jornalismo, né? E não era nem o período curricular ainda de estágio. Eu fui lá e me pedi uma vaga de estagiária e quando me perguntaram o que eu gostaria de cobrir, qual era a editoria, aí eu disse logo, eu quero cobrir política, que eu gostava. Aí me colocaram para fazer um tempo à cultura, uns três meses, aí eu fui para a política, com o editor Raimundo Borges. E cobri a Assembleia, e cobri a Câmara, e quando surgiu a estruturação da central de notícias aqui da Assembleia, criaram uns cargos, né? De, se não me engano, eram 19 cargos de assessor de imprensa e assessor de comunicação. Pediram indicação, na época o diretor era Lauro Leite, pediu indicação para o imparcial de um nome, dois nomes. E um dos nomes que eles indicaram, os diretores, no caso de redação, Borges e José Ribama Gomes, indicaram o meu nome para compor a equipe da comunicação da Assembleia. Eu cobria pelo imparcial e cobria a Assembleia também. Jaqueline tem passagem por cargos estratégicos no jornalismo público. Atualmente é diretora de comunicação da Assembleia Legislativa do Maranhão e tem o desafio de promover a convergência de mídias da Casa do Povo. Sobre seu comando, atua um verdadeiro batalhão. São repórteres, redatores, cinegrafistas, radialistas, operadores de áudio e TV, operadores de site e redes sociais. Aqui a gente tem uma responsabilidade muito grande porque a gente tem um elo com os parlamentares, com a imprensa externa, com os blogs, com a mídia, com as TVs e com minha equipe, nossa equipe que a gente montou aqui, uma equipe muito boa, muito comprometida. Então é um trabalho bem intenso e bem gratificante. É desafiador porque manter tudo isso, né, a todo tempo funcionando e dando essas postas que todos esperam. Então é assim. E sem a equipe, sem todo esse engajamento, nada seria possível. Então eu sou super grata à equipe que está comigo, que nós somos um time. Então esse time que está à frente e esse time que está tocando o barco junto comigo. As notícias desempenham um papel fundamental na sociedade, fornecem informações que moldam o mundo ao nosso redor. Por isso o exercício do jornalismo tem a função central na mediação das pessoas com a realidade. Já o Rodrigues lembra de grandes coberturas no jornalismo político. Muitos momentos de tensão ali, muitos momentos de tensionamento, muitos momentos de amplas discussões, como foi o caso da Constituinte de 89. Tem um caso interessante dessa Constituinte e aconteceu com o Mário Carneiro, o então deputado Mário Carneiro. O Mário Carneiro, professor universitário, ele havia proposto a destinação de 5% da receita líquida do Estado para o EMA. O governador Cafeteira botou até 5%, matou o projeto, botou até 5%, até hoje ele reclama desse episódio, né. Nós tivemos naquele período, no ato das discussões transitórias, a inclusão do processo de metropolização de São Luís foi do deputado Francisco Martins e até hoje nunca foi concluso. Com o passar do tempo, a forma de fazer jornalismo vem sofrendo adaptações e mudanças. Nos últimos tempos, a forma de consumir notícia, principalmente a notícia política, vem mudando bastante. As novas tecnologias ampliaram o acesso à informação. E agora é possível saber notícia do mundo num simples toque de dedo. E para esta nova forma de produzir conteúdo, o jornalista também teve que se adaptar. A Cristiana é da nova geração de jornalistas do Maranhão. Como as pessoas estão sempre ávidas por notícias e novidades, ela adota estratégias para manter o público conectado no material que ela produz. Hoje é muito tecnológico, é muito online. O que eu faço hoje? Eu faço as coberturas políticas por todo, por toda São Luís aqui, né, que eu moro aqui às vezes também no estado. Mas eu, tipo, a todo dia eu estou aqui e eu estou cobrindo a sessão legislativa para todo mundo. Então é uma forma das pessoas também se sentirem aqui dentro junto comigo, participando do que está acontecendo. O interesse pela informação política é grande. O comitê de imprensa da Assembleia Legislativa é sempre assim, cheio de jornalistas. É um olho no celular e o outro no que está acontecendo no plenário. É que as ferramentas e abordagens utilizadas hoje em dia se diferem da forma de anos atrás. O processo natural e evolutivo, garantindo que a mensagem chegue ao público da melhor maneira possível. Mas independente da forma de produção, a essência é a mesma. Notícia precisa ser cada de responsabilidade e ética. Eu vou ficar por aqui. Uma boa tarde e um ótimo fim de semana para você. Uma boa tarde e um ótimo fim de semana para você.